O que eu falei com o senhor, eu acabei de fazer musculação agora Meu braço tá doendo a policia O cara vai morrer ali O Wagon não pode fazer nada ali Caralho, tem o Wagon ali Viraram pra nós Eu devia ter deixado a moto aqui na beiradinha Os cara não sabe que essa moto é nossa Mas tem como saber que a moto é nossa Eles podem procurar a placa, mas a gente vai sair no geral Caralho, que problema que tá dando aqui O áudio deve estar estranho, que eu não tô gravando com áudio separado Foi do nada isso aqui A casa caiu Tu irei Boa tarde, policial Estamos dando um baculejo aí Nem dá um cafezinho antes Ei, ei, ei Todo mundo em silêncio aí Só vai falar pra nós pedir Eita porra Sim senhor Ai caraca Olha galera, você tomou um baculejo O cara já veio mimir logo O cara já veio fo... Olha o helicóptero ali E esse balote aí, o John? Iiii Tem muito nego aí rendido Todo mundo, filha Todo mundo enquadrado Alguém rodou Quem rodou Quem rodou, quem rodou Ô Joe Vem aqui pro lado aqui você Vem, 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 vem Me acompanha Iiii rapaz A casa vai cair A casa vai cair O capacete amarelo aí Fica quieta aí E esse balote aí Como é que eu tiro o capacete? O outro ali com moto invisível Olha o cara ali O moto lá atrás Galera, o policial me chamou pra conversar Aguenta aí Eu queria malhar ali senhor Mano, acho que eu vou aproveitar pra dar uma fuga Eu quero malhar senhor Bora lá também Bora, bora, bora Calça aqui ó, vamos trocar ideia Nossa, eu queria malhar ali senhor Nossa, é da cadeia agora Como é que vocês estão lá? Vocês estão bem? Bola lá na verdade Bola lá na verdade Caralho, tanta de gente falando O que é que você é mordado senhor? Pois não, seu polícia Como é que é? Como é que é? É obrigatório a verdade de não ser um Os policiais não Tá, eu acho que não cara Eu acho que não Os caras não desafogam velho Fico o tempo inteiro em cima mano Complicado né mano Pelo amor de Deus O seu polícia O seu polícia A voz está abaixo A voz está abaixo Fica aqui Pessoal, deve estar um monte de gente falando que eu não estou entendendo nada cara Mas... Mas tá engraçado esse monte de gente aqui cara Foi por causa da entrega Foi por causa da entrega Espera aí um minuto aí É bom você ir lá cara Eu estou no discord aqui então não está um monte de gente falando Mano, fica quieto velho Tá louco Que é perigoso para você Os caras podem tentar te sequestrar aí Aí, seu polícia Desculpa, desculpa Seu desculpa Você sabe como é que é Beleza, pode falar Estou ouvindo agora Deu fuga do que seu polícia Você... De... Oh, cidadão O outro lado esquerdo O outro lado esquerdo Desculpa, tá ligado O outro lado esquerdo Que é o carro Eu posso fazer uma musculação na academia Senhor, negativo Eu não dei fuga de ninguém na moto não, senhor Meu fuga Cara, mesma roupa Meu fuga Posso fazer uma musculação na academia? E aí Não, não, vou trocar ideia Negativo senhor Eu não desculpe ou não? Pocê Negativo senhor Não dei fuga não A gente estava trabalhando Pode verificar o documento da moto Tem nenhum passagem Tranquilão aqui Vem verificar isso aí, viu? Positivo, senhor. Bom trabalho pro senhor aí, tô aguardando Caralho, aquele águia ali Positivo, a gente tava trabalhando documento na moto, minha habilitação tudo certinho Tem habilitação Quem que é esse negão que tá do meu lado de capacete-fausa aí? Sou eu mesmo, cara, eu mesmo É o estrona O senhor, aí o porta-mala pra mim, favor Pô, só queria fazer uma musculação Relaxa, Tonhão Só queria, é, mano, pra nem fazer escutar um somzinho Meu braço tá doendo aqui, cara Não tá com nenhum veículo Essa moto é sua e emprestada Como é que é? Não dá pra entender Já tá dando canto Tá, tá trancado, cara, tá trancado, eu acho O senhor pode aguardar ali do lado que o senhor tá ligado Como, véi? Enquanto eu só vou ter uma abordagem ali Eu quero sair no chat Pode pegar as fotos aí Calma aí, eu vou tentar Tenta aí, tio, se você conseguisse me falar Ae, puta Ae, ae Pessoal, por gentileza Todo mundo em silêncio aí, por favor Vamos falar um de cada vez, senão vira uma bagunça, beleza? Senão eu não consigo conversar com vocês E o cara ali no meio malhando, véi É, eu acho que pode Só o senhor Só uma coisa aí, pessoal Um de cada vez Se pá, tá trancado, cara Faz favor, você aqui Fala aí, fala aí Pode me acompanhar aqui, por favor Fazer a revista ali, por gentileza, vocês três aqui fica quieto, entendeu? Conseguiu ver a identidade, senhor? Tá trancado, tá trancado, tá trancado Eu não escutei o que você falou O cara vai dar fuga, véi Você recusou, recusou de novo Tem um helicóptero ali olhando pra ele, cara Eu aperto o F9 identidade, correto? Vai aparecendo a salteira pra você Rapaz, que dor nas pernas que eu não acalumei Deixa eu dar uma esticada Ah, é o F5 ou o F6 Fica com a moto desse jeito Positivo, é porque eu tô no controle Eu tô tendo dificuldade Tá dando esticada, só F5, você não tacou não, cara O senhor tava de veículo, né? Eu certeza, senhor Estica ainda Tá bom aí Ok, sem problema Ah... Vou botar de novo Valeu Não, não Pode evitar Vídeo Eu tô tendo dificuldade Ela tá tendo dificuldade comigo? Opa, desculpa, senhor Desculpa, tô com umas doendo aqui, já Senhor, é só um minuto, um minuto, eu não te queria aqui Vira a mão e vira de frente pra mim Caralho, aquele helicóptero Oh, fiz sim, véi O... O senhor já foi abordado alguma vez? Tá com a habilidade É Raimond Coleman, senhor E por que que o senhor tá falando Não sei o que que é não, véi Tô longe da negócio, né? É... Tem um helicóptero mirando sua cabeça Querendo fazer o quê? O senhor sabe o motivo da verdade? Não dá pra entender, cara Tem um monte de gente falando Tá, agora eu Tô vendo aqui Tô ouvindo quem tá dentro do jogo, cara Positivo, positivo Vem cá, encosta aqui Vamo lá Você aqui, ó Cabelo amarelinho Iiii Só pra dar um ar Ih, deu ruim Vem cá Tô indo, rapaz O cara tá indo teleportando, véi Fica aí na moral, beleza? Caralho, o helicóptero ali, véi O pistola tá miradinho, véi Cara, seu ping deve tá lá no céu, cara Tu tá teletransportando Vamo lá Vou te... Te coisar Vira de costa pra mim Eu vou te coisar Coisa ele aí Coisa ele aí E aí, cidadão Você tem algum problema? Pode virar de frente Cadê se tu não é? Isso aqui tá falando comigo Caralho, ele ali, véi Tem nem como fugir, cara Alguém tá falando que tem tempo em frente da academia Tá dando pra mim Alguém tá falando que tem tempo em frente da academia Vai chegar um monte de gente aqui, véi O senhor tem alguma passagem lá, ô cidadão? Negativo Ok O senhor tá de veículo aqui? Não, não, eu tô a pé Eu vim de garupa Ô senhor, senhor O senhor vim de garupa e qual moto que o senhor vim? Eu vim naquela verde ali, ó Com Tonhão O nome dele é Tonhão Tonhão? Filha da puta, nem mentiroso, véi O senhor tem carteira de motorista? Tenho É, né Tudo bem então Ó o policial que tá do meu lado Nós estamos pilotando a moto O senhor tá com a carteira aí? Tô, tô sim Caralho, o cara não escuta não, véi Vou pedir o senhor me possa licença, por favor Tá, filha Tá aí, cara Ô policial, tá aí policial? Tá do meu lado Ok Ó O senhor tá liberado aí por enquanto O senhor aguarda ali até eu terminar a abordagem do seu amigo Que vocês estão juntos, né Filha da puta Correto Correto? Correto Correto Ô Steve, quando tá o de Tonhão aí? Ó Tonhão, bora Eu tô de garufa Opa, eu mesmo, eu mesmo, pra onde? Não Tô falando que eu tô de garufa Cotonhão Vim na frente O que é policial? Ô cidadão, vira de cota pra mim abrir as pernas Que isso Que isso Ele vai ter que me salvar, né É isso É isso aí, ó O idiota tá falando dentro do jogo ainda, véi O senhor pode vir de frente pra mim, por favor Ainda bem, tá meio estranho isso Ô, você tá com o RG aí? Sim, é sempre, né A pessoa correta tem que tá, né Correto O senhor veio de... O senhor veio de moto, correto? Exatamente Você veio com alguém? Sim, cara Um amigo tava ali, cara É Ele tava de garufa com você Era você ou ele que tava pilotando a moto? Não, não Eu que tava pilotando A moto é minha Ô, o senhor Derrubou a moto ali, ó Rápido Ô, pessoal Fique em paz com o... Que tu vai ser punido, viu? Ó, Rocão Tá gravada, relaxa Eu vou chamar a administração pra ele Tranquilo Pode deixar Ó, Rocão Você quase quer parar aqui Desse dois lá Pode parar, tá bom? Ô, vamo lá, ó Então, cidadão Por gentileza Me mostra a sua carteira aí Tudo bem, tudo bem Tudo bem Ô, policial Aparentemente tá tudo certo Vou botar a sua moto ali Me mostra, por favor Tudo bem, senhor Tudo bem, senhor Tá dando uma checada nela No chassi dela É que... Sabe, né? A minha motinha tem que ser verdinha Essa aqui, ó Tem que ter essa arma aí, policial Essa daqui? Exatamente Cuidado Ô, cidadão Você só vai falar quando for perdido, tudo bom? Fica tranquilo aqui Tem que ter essa, ó Tem que ter essa, ó Tem todo policial formado Beleza? Ah, caralho Ô, cidadão Vamo lá Vamo checar aqui Eu vou dar uma olhada no baú aqui Tudo bem Tranquilo Aceitou aí? Sim, aceitei Ok, ok O senhor O senhor e seu amigo tá liberado Tudo bem? Tudo bem Os senhores podem se retirar aí Se achar necessário Ficar aí Voltando à atividade do senhor É que eu tava fazendo uma malhação ali, né? Posso voltar Pode ir lá fazer a sua malhação Muito obrigado, muito obrigado, senhor Ok? De nada, que é isso? Vamo embora aí, vamo embora aí, cara Ô, cabelinho Você já liberou Vamo embora aí, rapaz O cara já liberou nós, rapaz Ô, cabelinho amarelo aí, ô Eduardo, bora O que é esse cara aqui? Oi Bora, fi, bora Bora, bora Quem já foi liberado pode sair fora Ok, muito obrigado, bom trabalho pros senhores aí Obrigado Vamo embora, bora Eu tava malhando, fi Vem cá A gente tava malhando Capacete laranja Pera aí, pera aí Pera aí Aqui, ó Capacete laranja Brica aqui comigo, bro Capacete laranja Ah, aí o outro, fi Tá lagado ali, velho Desce aí Ele me liberou, aí Vem cá, vem cá, vem cá Liberou os outros, cara Mas vai trocar ideia dentro Ali pra você aqui na velha trocar ideia Vamos na cadeira Vamos resolver essa fita aí Ok Joe Você, você faltou rebotar Quanto braço Tem que fazer umas flexões aqui agora Ok, ok, sem problemas Entra aí Fazer umas flexões aí Um Dois E Eu quero ver fazer essa flexão aqui, ó Nem o Michael Jackson fez, ó Ó Ó Ó Esse aí mande, hein Ó, o Michael Jackson não faz isso, ó Um Dois O seu registro, é isso? A sua A sua A sua habitação Ó Invoquei o monstro, caralho Viu 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 Com licença, com todo o respeito, a gente está em local público, você estava quieto até agora, mas a gente está em local público, isso é normal, fora do lugar, você chegar e mandar a gente calar a boca, não tem graça não, trate com respeito, vai lá, vai lá, vai lá, fica na moral aí. Deixa eu terminar meu yoga aqui, aí sim eu vou embora, cara, na moral, eu vou falar com o Silva, aí tá bom, o cara está puta aqui, ele chegou comigo e está embora com outra moto, como assim, filho? Porra, aí fodeu, se eu for embora com a minha, você vai desconfiar. Ô bicho idiota, cara, se eu vim falar comigo, eu vou falar que ele roubou a moto. E é isso aí, o vídeo vai ficando, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, o áudio ficou meio esquisito, cara, porque foi um, tipo, eu não consegui nem abrir o programa aqui de coisar o áudio, cara, a gente estava ali à toa e o policial chegou aí, velho. Então, até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau!